Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que seja. Gente, hoje eu vou fazer um quiabinho assado. Vocês já comeram? Olha gente, eu vou cortar todos eles assim ó, desse tamanho, assim ó, para poder assar. No meu quiabo assado, eu coloco alho, azeite e sal só. Aí eu põe no forno, né, até ele ficar murchinho e perder aquela liga. Gente, ó, eu vou colocar aqui ó, dois dentinhos de alho, o sal e o azeite. Vou misturar tudo e depois só coloca no forno e deixa assar até ele ficar murchinho, tá bom? Vocês me acompanham aí ó, fica, fica, fica bom. Não fica com aquela gosmona assim. Pois é gente, é desse jeito que fica o nosso quiabo assado. Se vocês gostarem, deixa seu like, compartilhe no vídeo, se inscrevam no canal, tá bom gente? Para estar me ajudando o meu vídeo a crescer. meu canal a crescer, tá bom? Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.